Beleza turma, professor Gustavo Lima trazendo o passo a passo para a simulação do decodificador que escreve as letras do nome Paulo. Vamos passar para a tela do TinkerCAD, não, mas antes lembrar das expressões, é muito importante ter as expressões aqui próximas para a gente poder estar seguindo corretamente as ligações. Então, na tela do TinkerCAD, vamos começar alterando aqui para todos e chegando já com a ProntoBoard grande, já passei aqui a fonte de 5V, já deixar aqui no canto, bateria, ProntoBoard aqui, vamos deixar aqui mais no alto, começar com as ligações aqui do positivo e do negativo, DeepSuite com 4, vai atender porque a gente só tem 3 variáveis, aqui nessa posição que já fica, vamos correr aqui uma posição para a direita do DeepSuite, cadê? Foi, então agora aqui 4 fiozinhos, aqui não tem o que esperar, começou a fazer a simulação, já adianta essa montagem aqui, 4, 3 resistores porque são 3 variáveis x, y e z, aí vamos fazer sempre uma conferência nas expressões, então a primeira tem que chegar no A, o y barrado, então precisamos do 7 segmentos que será acionado via nível alto, então tem que ser o K todo comum, aqui vamos colocar um de 470 ohms, 330 ohms, 330 ohms, e sempre que passar o mouse aqui em cima a gente vê as letras, então vamos precisar de uma porta ou, não começar com a nota, cadê? Lá embaixo 7404 inversor, 74 end 08 e porta ou 7432, a gente pode espalhar mais esses componentes e começar a lembrar aqui da ordem, então vamos colocar aqui um lembrete, x, y e variável z na ordem, então a chave 3 será nosso y, y tem que ser barrado para chegar no segmento A, então daqui para cá vai ser o nosso y e nosso A tem que chegar aqui a, sem esquecer, vamos ligar logo todos os 6 para não ficar sem energia, 14 no VCC, 7 no GND, aqui eu nunca sei, mas eu vou ligar aqui já um fiozinho aqui nessas horizontais por garantia, pronto. pronto, então saiu do pino 2 da 7404 é uma y barrado que chega no A, próximo, o y barrado que a gente já tem ou z barrado, então o z é o nosso botão 4, vamos mudar aqui de cor, deixa eu ver, vai fazer na porta ou com o nosso y barrado, então esse y aqui eu vou descer para poder aproveitar outros pinos, então aqui vai ser nosso y barrado que vão se juntar na porta O e a saída alimentar o segmento B, então vamos dar essa volta aqui, o B é esse aqui do cantinho, aí sempre que der vai dando uma arrumadinha, concluímos o segmento B, para fazer o C, vamos ter aqui um pouquinho de paciência porque nós temos esse tamanho todo aí, x ou y barrado e z ou y z barrado, o x então vai precisar, vamos fazer então logo a porta end, olha aqui, tem que ter um erro aqui, é 7486, não é, vou apagar, é 7408, porta end, aqui, pronto, então corrigido, 7408, end, 7432, or, e voltando para a expressão, vou começar na verdade com o end aqui, ó, y barrado z, então o y, eu já tenho aqui, y barrado z, z, eu também já tenho aqui nesse pino aqui, 3, então vou fazer aqui por baixo, o resultado, o resultado, vai para uma porta, or, que eu já vou juntar com o x, o x está aqui desse outro lado, lado, vamos sair aqui, vamos sair aqui, por outro caminho, aqui, então eu já tenho x, que vai sair já para outra porta, ou, então vamos precisar agachar aqui do outro lado, do mesmo jeito com a end aqui para fazer o yz barrado, o y, eu tenho aqui no pino 1, vamos colocar aqui no pino 4, junto com o z barrado, que eu já tenho pronto aqui, aqui, deixa eu trocar aqui, deixa eu trocar aqui de cor, esse resultado aqui da end, vai sair direto aqui para essa porta o, e como resultado teremos o c, então o c, vai sair daqui de cima, e dar essa volta aqui, o c, vamos torcer que funcione no final com tanto fio, aqui, o d tem que ser o y e o x, vamos usar a quarta porta, isso, vamos gastar a quarta porta da 7432, então o x, ele está desse lado aqui, posso pescar aqui na ponta ou bode bem pertinho, deixa eu ver aqui, o marrom, não sei, o amarelo, então aqui é o x e o y, eu tenho ele verde aqui, mas com esses fios passando por cima não é uma boa ideia encher de fio por dentro da protoboard, só tem ele aqui, vamos sair aqui por esse outro lado aqui e fechar aqui, a saída é para fazer o d, quem é o d aqui, aqui, aí o e e o f podemos ligar direto em vcc, o e é esse daqui, o vcc 5 curvos está aqui em cima, o próximo o f está aqui pertinho também, é só jogar aqui em cima no vcc, e para terminar o g, é uma porta n com o x barrado e o y barrado, a porta n está aqui, vamos gastar esse outro lado aqui de cima que está mais livre, o y barrado, ele tem aqui um disponível aqui, o y barrado, vamos conferir, o y é o do meio, aqui ver o roxinho no pino 1, sai o roxinho aqui, viu até aqui, então nesse pino aqui ele também é y2, vamos gastar aqui para cá, o x não tem barrado ainda, vamos ter que criar, então vamos gastar desse outro lado aqui que está mais livre, então o x está aqui, se eu vim para cá e ele sair por aqui, eu vou criar um x barrado, saindo no pino 8, vou aqui por fora e vou fechar aqui no g, se tenta começar organizado, mas acaba que fica meio atropelado no final, mas vamos lá, vamos energizar aqui, boa notícia que já começou com o p funcionando, 0 0 0, depois para fazer o a é 0 0 1, fez o a, vou voltar a deixar o p, aí para fazer o u, 0 1 0, fez o u, beleza, para fazer o l, 0 1 e 1, correto também, e o último 1 0 0 faz o o, show de bola, final, fechando aqui o funcionamento do nosso decodificador, que recebe valores binários e escreve letras do nome Paulo, beleza, vou encerrar aqui a simulação, então, concluímos assim, esse decodificador de exemplo, projeto de decodificador, estudem, tentem simular, também temos o vídeo do exercício de como projetar o decodificador sal, para sete segmentos, que será a base do projeto da atividade avaliativa daqui a alguns dias. mais alguma dúvida, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.